Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Pessoal, o governador do Banco Central da China diz que o Yuan Digital tem mais privacidade do que aplicativos de pagamento. Durante uma sessão de vídeo na conferência do 30º aniversário do Instituto do Banco da Finlândia para Economias Emergentes, o governador do Banco Popular da China, Gang Yeh, discutiu os desenvolvimentos recentes em relação à moeda digital do Banco Central do país, ou CBDC, conhecido como Yuan Digital. Gang Yeh abordou especificamente a questão da privacidade em torno do Yuan Digital na seguinte declaração. Estamos nos concentrando muito nas questões relacionadas à segurança de informações pessoais e ao Yuan Digital, e fizemos ajustes regulatórios e tecnológicos relevantes para atingir esse objetivo. Adotamos o princípio do anonimato para pequenas transações em relação ao Yuan Digital, e só interviremos para regulamentar de acordo com a lei para grandes transações. Quando se trata de coleta de dados pessoais, buscamos apenas coletar o necessário e o mínimo do que é legalmente exigido, o que é muito menos do que os aplicativos de pagamentos eletrônicos de hoje. Gang falou sobre o armazenamento e utilização de informações pessoais pertencentes aos usuários da tecnologia, acrescentando. Ao mesmo tempo, procuramos controlar estritamente o armazenamento e o uso de informações pessoais. A menos que a lei exija, o Banco Popular da China não entregará essas informações sobre usuários do Yuan a terceiros ou agências governamentais. Nos últimos anos, a China aprovou várias leis para facilitar a segurança e a proteção de dados pessoais do ponto de vista regulamentar. Nos últimos meses, o número de pessoas com contas Yuan aumentou para mais de 140 milhões. Ao mesmo tempo, seu volume de transações ultrapassou 62 bilhões de Yuan, ou seja, 9,7 bilhões de dólares em outubro. Ao discutir os próximos passos para o CBDC, Gang explicou que embora o Yuan digital permaneça confinado principalmente aos gastos do consumidor no setor de varejo da China, há planos para uma expansão internacional. O PBOC deseja cooperar com bancos centrais, agências internacionais e entidades de criptomoedas em todo o mundo. Já lançamos uma ponte MCBDC com o Banco de Compensações Internacionais, Banco da Tailândia, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e a Autoridade Monetária de Hong Kong. Também iniciamos discussões técnicas com o Banco Central Europeu sobre o desenho de CBDCs. Bom pessoal, essa realidade se baseia segundo o ditado popular que agora foi adequado por mim mesma para esta situação em particular. Quando nós estávamos indo, a China já estava voltando. Em outras palavras, vocês acham mesmo que a CBDC chinesa terá mesmo mais privacidade do que uma criptomoeda descentralizada? Bom, fica aí o questionamento. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e até mais.